Foram divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem as informações. Olá, Thaísa, boa noite. Boa noite, Carandina. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015, já podem acessar os resultados individuais. As notas foram liberadas no fim da tarde de hoje e estão disponíveis na página do participante, no site do Enem. Para acessar, os candidatos devem formar o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. Na próxima segunda-feira, dia 11, começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em que a nota do Enem é usada para seleção nas universidades públicas do país. Lembrando que os estudantes menores de 18 anos, que ainda não concluíram o Ensino Médio e que fizeram o Enem com o objetivo de autoavaliação, só vão ter as notas divulgadas no mês de março. O grande destaque dessa edição do Enem foi o desempenho na prova de matemática, em que a nota máxima registrada é a maior da história do Exame. O endereço da página do Enem na internet, onde as notas podem ser acessadas, é o enem.inep.gov.br. É com você, Carandina. Obrigado, Thaisa, pelas informações.